Abertura 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 Na Abertura 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 Amwhere Abertura 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 Uma Bravo, 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 bravo. 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 Aplausos Olha! Aplausos 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 Obrigado. 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 ALEGEN! Nemo da žuriš, menjaj mi sam. Ajmo. Tako é, opção que eu vou. Bravo, 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 bravo. Tako é breve. Tako é breve, olično. Tako é breve. 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 Um, 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 um. Um! Um, um, um. Um! Da! 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 Einmal! 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 Ost Teles. Let's do. Tudo bem! Tudo bem! Ajo! Pode, pode, ajo! Vai! Praviki! Final é a sexta-feira de cedir. 100% de seta. Ritka, Ritka, Ritka Ritka. 100% de seta. Opa! Saneu e travelled. Apolo pip棒. Opa! Aplausos Aplausos